Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje estamos aqui com mais um andar da Torre dos Lendários galera E no vídeo, mano, onde eu piso aqui o bagulho acende as luzes, buga tudo, vou ficar parado aqui E galera, no vídeo de hoje vamos enfrentar o Denis, o Denis que provavelmente vai ter uns Zapdos Então provavelmente os pokémons, aliás, provavelmente não, então os pokémons dele vão ser do tipo elétrico E é o seguinte, os pokémons dele, além de serem do tipo elétrico, vão ter a humilde marca de 20 níveis acima do meu pokémon mais forte, jovens Pois é, então vai ser foda, é só isso que eu preciso avisar pra vocês, vai ser difícil pra caramba Essa com certeza vai ser uma das batalhas mais difíceis que eu vou enfrentar aqui na lenda dos campeões e os andares superiores também Então galera, como são só pokémons elétricos e como eu tenho que ter 20 níveis acima O Charizard obviamente não é uma opção pro time, tá? Eu quero evitar, precisando desse negócio aqui, chato pra caramba, que tá acendendo luzes aqui Então o Charizard eu quero evitar, ok? Então o Charizard, tchau, fica aí guardadinho, deixa eu guardar o Charizard aqui E eu não posso nem pensar em colocar pokémons voadores e pokémons de água e tal Então a gente vai ter que entrar com o Diglett, o Diglett é uma boa opção aqui nessa luta, tá? A gente vai entrar também com o... Algumas pessoas disseram que o Golem é bem forte, então eu vou treinar a princípio o Golem Então, aliás, vamos primeiro treinar o Golem com o Charizard O Charizard consegue treinar o Golem tranquilamente Depois eu vou ter que... Ah, alguém falou que metal, aparentemente, aço tem vantagem em cima dele também Então depois eu testo o Agron Mas vai ser Charizard e Golem aqui Eu vou tentar pegar lá pro nível 50 com o Golem Aliás, mas antes vamos só montar um time aqui, só pra ver se dá pra dar conta Com o Agron, com o Diglett E aí eu já coloco o XP Share no Golem, pra ele já ir ganhando experiência A gente já entra na primeira treta com o Diglett O Diglett é bem forte, vamos só falar Ah, o Golem é mais forte Não, o Diglett é mais forte que o Golem Ele já começa com o Electivire 20 níveis acima, que é um absurdo A gente vai dar um Rock Slide nele E eu já tô morrendo já Não aguentei a paulada aqui, véi Caraca, eu vou ter que pegar um Pokémon que... Assim, que eu não sofra nada contra ele E pior que o Golem tá sem ataque decente, mano Vamos dar um Rock Pro nele Eu tive um problema pra evoluir o meu... O meu... O meu... Como é que é o nome da outra evolução dele? Geodude Porque bugou bem na hora que eu e o Pan no Geodude Eu não peguei nenhum ataque Com o Earthquake, essas coisas Então ficou bem bosta Ai, ai E agora o Agron Vamos ver o Agron, o que ele vai fazer Iron Head Vamos ver se o Iron Head machuca aqui Puta, dá bosta nenhuma É, não é muito efetivo Na verdade ele apanha pro Aço Eu achei óbvio Eu não achei o que falaram pra mim Ah, não, ele tem vantagem Eu falei, gente, ele tem certeza Porque ele não tem vantagem não Ao contrário, né Metal com duda Do raio, cacete Bom, então é o seguinte Mano, essa treça aqui vai ser difícil pra caralho Eu não faço ideia do que eu vou fazer nela Sério Porque... Ai, meu Deus Venossauro Vamos só ver o desempenho do Venossauro Em uma das tretas Porque o Venossauro não tem muito ataque também, né É uma bosta Olhando bem pro meu time assim Eu achei a conclusão de que eu não faço ideia do que fazer Testar o Venossauro e o Memo Swine Por via das dúvidas, né Vamos ver, então Vai, Venossauro Ele no nível 74 A gente vai tentar dar uma folha navalha nele E o dano é ridículo Eu vou tentar dar o Double Edge Que é um bom ataque Morrer Eu não aguento nem um segundo Vamos dar Ancient Power Que é de pedra Morrer Garoto Não vai ser nada fácil isso aqui Então é o seguinte, galera O que eu sei que consegue passar Pelo menos na primeira etapa É o Charizard Então vamos fazer o seguinte Vamos só ver qual que é o segundo Pokémon Dessa criatura aí Eu vou colocar o Charizard E aparentemente o Jigarit Dá uma canseira aqui O Golem também Mas agora ele tá no nível baixo Então eu vou ter que upar o Golem antes Mas vamos lá Deixa eu só ver qual que são os Pokémons dele Só pra gente dar uma base, então O Earthquake no Electivire Deu um belo dano Outro Earthquake Ele usou o Thunderbolt Ele derrubou o Charizard Por razões óbvias O Jigarit vai dar um Rock Slide Não vai tirar nada Porque ele tá, mano Quase Não, mais de duas vezes o nível do Jigarit Ai, que bota Vai ser difícil aqui, jovens Vai ser difícil pra caramba Vamos ver o próximo andar Aquela coisa eu treino no próximo andar Não sei, né Também vai ser 20 níveis acima Foda-se Aqui é fogo também, pelo jeito Ó, o Maxon Já mandei o Charizard Vamos dar um Earthquake com o Charizard aqui Boa O Charizard aqui vai dar uma graça Dá uma graça Então pra upar a galera aqui Vai ser irado, ó Ver um Rondor Vou dar outro Earthquake Matei Veio um Charizard nível 120 Shime Earthquake Ah, ele é imune a Earthquake, né Earthquake está no chão O Charizard é imune Dragon Claw Vamos ver É, meu Charizard morreu Agora o Jigarit entra pra morrer também Dá um Rock Slide Olha, o Rock Slide do Jigarit Quase levou um Charizard nível 120 Como assim? Caralho, levei Não, morri Caralho, mas quase levei Bom Treinar nesse andar talvez seja uma opção melhor O foda é que tem lava escorrendo Eu tenho muito medo de pisar nessa lava Não sei Vamos estudar a situação aí Eu vou montar um time Eu preciso ver Bom, preciso ver o que tem vantagem em cima de elétrico, né Velho Porque é grama e pedra, né Se não me engano Bom, enfim Então é isso aí, pessoal Eu vou estudar E eu volto com vocês Quando eu estiver mais preparado pra treta Beleza? Bom, galera Voltei aqui só pra mostrar pra vocês Como que ficou decidido o time Beleza? O Charizard por enquanto está ali Só pra treinar os caras, tá? Então, obviamente que eu vou usar ele Pra enfrentar pokémons no nível 120 E upar os outros personagens com XP Share Como segundo pokémon vai ter o Gollet Ele vai evoluir para Golurk E ele vai aprender mais ou menos No nível 50 o Earthquake Vai ter o Gollum Que também no nível 50 aprende o Earthquake O Gigalit já tem o Earthquake Não, ele já tem o Earthquake, não Ele tem o Rock Slide Então tá bom O Mamo Swine já tem o Earthquake E o Arcanine É um bom pokémon de fogo Ele não leva tanto dano do elétrico Então talvez ele seja uma opção Vou treinar esses caras Mais ou menos todos Até o mesmo nível E se eu achar que ele tá suficiente Se eu achar que tá bom Eu já treino com eles Se não, eu vou correr atrás de Killbone E outras coisas É verdade Eu até capturei o Killbone Eu acho que ele deve estar aí na box Talvez eu substituo o Charizard Pelo Killbone, né? Então eu tiro o Charizard E coloco o Killbone Enfim Vou treinar os caras Deixar todos no mesmo nível E eu volto com vocês Quando a gente estiver pronto Pra enfrentar o Dennis aqui Em mais esse andar da torre Que vai desafiar Cada centímetro da nossa habilidade Como mestres pokémon Bom, galera Voltamos aqui É o seguinte Como vocês podem ver ali no canto Estamos com Digalice nível 56 Memozwine 52 Gollark 52 E Golem 53 Isso aqui vai ser somente um teste Eu não coloquei o Arcanary Porque o Arcanary tá no nível 60 Então vai dificultar um pouco as coisas A gente vai começar a batalha Sempre com o Golem Por quê? Porque o Golem tem um ataque Que se chama Stealth Rock E aí eu uso esse Stealth Rock Certo? Coloquei Stealth Rock Tem pedras flutuando ao redor do Electivar E agora a gente vai pra cima dele Eu vou começar com o Earthquake E cada pokémon dele que entrar Vai rolar um hit no pokémon Então se liga Vamos ver Entrou mais um Eu acho Galvantula E já tomou hit Demorou? Cara, acho que vai dar pra ganhar esse pá Já mudei o Earthquake nele Já vamos ver Outro E o Golem matou de novo Ele já entrou o Emoga O Emoga já entrou tomando hit O Golem já subiu Caralho, o Golem ficou muito forte E a gente vai ter que enfrentar um Emoga Agora que entrou ali debaixo da terra Esse Emoga é muito legal Eu adoro esse pokémon Nem sabia que tinha ele no Pixelmon Caralho Bom Ele voa Então acho que o Earthquake não funciona nele Eu vou dar o Rock Troll nele E ele usou o Mega Drain E matou o Golem Ok Tava demorando já Vai entrar o Gigalit Porque o Gigalit Eu não sei se esse Emoga é considerado voador Mas enfim Vou usar o Rock Slide nele Que eu tô ligado que vai derrubar Demorou Caralho Acho que ele dá meta pra ganhar Hein, moleque Entrou o Puzzle Já levando dano A gente vai dar outro Rock Slide nele Que é o melhor ataque aqui do Gigalit E... Não deu nada E aí veio o Braviary E já entrou tomando dano Caralho, Braviary, sério Vamos dar Rock Slide no Braviary Ok Tamo quase matando O Gigalit tá muito apelão, hein, moleque Mas morreu, bosta Tá Vamos entrar com o Mammothwine O Mammothwine tem ataques de gelo Acho que o Blizzard vai pegar bem aqui no... Ah, eu não... É, vai ter que ser Blizzard Olha, tá, beleza E aí já veio o Zapdos, velho E Zapdos como... Nossa, um Zapdos Shine É sério isso? Qual a chance de você pegar um Zapdos Shine? A gente vai começar Earthquake não pega nele Porque ele voa Ancient Power pega Mas eu não sei se dá muito dano Vamos tentar Mammothwine Mas o... Ah, mas ele se protegeu Vamos tentar de novo Morreu, beleza Veio o Golurk O Golurk não dá pra dar Earthquake E não dá pra dar Magnitude Não vai pegar Vamos dar Heavy Slam Mas eu acho que não vai adiantar nada nele Magnitude não pega mesmo, né? É, não tem efeito nele Ah, caralho Eu precisava ter guardado o Gigalith pra última treta, mano O Gigalith pra última treta E o Arcanine Acho que talvez ele ainda não seja realmente necessário É, o Heavy Slam não tá funcionando Vamos dar Shadow Punch E eu morri Caralho, perdi pros Zapdos, mano Chegar no lendário já é... Já é um pé na vitória, moleque Porque agora o bagulho vai ser só empurrar pra vitória isso aqui Eu vou tentar mais uma vez Deixa eu ver Tem algum Pokémon pra colocar? Eu não queria colocar nenhum Pokémon do nível acima dos que esse aqui já estão Mas eu precisava completar o time ao mesmo tempo, né? Então fica essa dúvida aí, cruel Talvez depois eu precise treinar o Snorlax O Snorlax acho que se daria bem nessa treta Vamos colocar o Arcanine só pra ver o que acontece E pra fechar o time o Rapidash também Então tem dois Pokémons de Fogo Só pra completar o time A gente já entra na batalha com o Golem Pra colocar o Stealth Rock lá, né? O Golem é uma puta opção de início, né? Então eu já coloco o Stealth Rock Levou um golpe, mas tem pedras voando no ar Ok A gente dá aqui um Earthquake Que já vai dar um belo dano no Electivary Eita porra, mas tá difícil, hein? Outro Earthquake Porque ele deu um ataque de fogo agora pra abrir a treta Ele tá me fodendo Outro Earthquake Ah, eles subiram de nível por causa do Arcanine Por isso tá mais difícil Ainda assim eu levei Mas o Arcanine aqui no time ele realmente me prejudica Entrou a Galvantula A Galvantula é chão Eu posso dar outro Earthquake nela E eu me fudi porque o Energy Ball me matou Ok Como ela é a aranha Vamos já colocar o Rapidash Ela é inseto Então é um inseto elétrico Então um ataque de fogo vai machucar ela Vai mesmo Boa ideia Tá Eu vou tentar segurar o Jigalit pro final Porque ele é muito forte Entrou agora o Emolga Eu já vou dar um Flame Wheel nele também Mas vai morrer, beleza Vamos entrar com o Arcanine O Golurk e depois o Mamoswine Eu vou dar um Eu não sei que ataque que eu dou Eu vou dar um Flare Beats Ele que vai machucar pra caralho Beleza E agora eu posso dar um Outrage Que eu acho que já é o suficiente pra matar Boa Vem um Pizzlow Já tomou dano pra caralho O Arcanine tá confuso A gente vai tentar Puta O Flare Beats vai me matar Então pra matar o Pizzlow Eu vou dar o Pizzlow Eu não sei Pizzlow Pizzlow Eu vou dar um outro Vou dar o Flametower Vai Só pra dar um pouquinho de dano Puta Errei o ataque que eu tô confuso O outro morreu Tá Ok Pizzlow elétrico Entre o Golurk Então Golurk vai Como ele é maior Acho que ele pode dar Ah não Earthquake Earthquake vai ser vida aqui Beleza Aí veio o Passarinho louco lá O O Braviary Aí pro Braviary A gente precisa dar ataques maiores Deixa eu dar o Heavy Slum Vamos ver se o Heavy Slum machuca Não machucou Entra o Memoswine E dá o ataque Blizzard Ih Caraca Por isso eu não esperava E agora o Gigalith Pra fechar a treta Ele dá um Rock Slide no Braviary Vai matar E aí vem os Zapdos E aí que é o bagulho ficar louco Os Zapdos já entrou tomando dano Mas já O Gigalith tá bem com o pé na cova Os Zapdos se protegeu A gente vai insistir no Rock Slide Os Zapdos usou o Zap Cannon E matou o Gigalith Tá A única calada do time aqui Realmente é o Arcanine O fato dele ser em nível mais alto Que os outros Está me prejudicando Mas o Rapidash Sim encaixou muito bem Nesse time né velho O Rapidash Foi um dos melhores Pokémons Que eu capturei nessa série aqui Tá Eu preciso de um cara Para o lugar do Arcanine Que vai ser o Agro Eu acho que é isso aí Vamos tentar mais uma vez Molecada Porque eu acho que agora vai O Golem começa a treta Todo mundo recuperado Demorou então O Golem começa Porque ele dá o Stealth Rock Que vai dar dano na galera E ele já manda um Earthquake Aqui no Electivire E já matou o Electivire Lindo Beleza Galvantula está em campo Já tomou dano A gente dá mais um Earthquake nele Ai que bosta Que bosta O Galvantula é foda Tá Inseto Então eu vou colocar o Rapidash Que vai dar o Flame Wave E vai levar ele com certeza Ok Aí vem o Emoga Se eu der um Hit no Emoga De Flare Blitz Tá bom E o Rapidash caiu E não conseguiu levar ele Beleza Talvez não seja a hora De colocar o Agro Ou talvez seja Porque ele é mais sacrificado No caso aqui Vou tentar dar um Iron Hedge No Emoga Vamos ver se dá alguma coisa Ih caralho Não é muito efetivo não Vamos dar o Headbut Ai caralho Agro não vai cair certeza Bosta Sobre o Golurk Memozine E Gigalit Eu vou colocar o Golurk E a gente vai dar Earthquake Porque o Emoga Ah o Emoga não leva Earthquake Ele voa Vamos dar Heavy Slan então Ai caiu Tá Memozine entra Dá Blizzard nele O que é uma bosta Não adiantou nada Vamos dar Ancient Power E é uma bosta também Caralho Agora o time ficou bem ruim Porque o Emoga tá difícil Bom Aí o Gigalit mata o Emoga brincando Com o Rock Slide Cadê dá o Rock Slide Não é que o Gigalit pega Beleza Aí veio o Pizzlow Eu dou o Rock Slide também Vou levar de boa Ah não morri Puta merda hein Puta merda hein Caraca velho O que mais eu posso fazer aqui Eu não sei Eu acho que realmente Tá faltando gente nesse time O Agro não foi uma boa adição Então tchau Agro Bem ruim Diga de passagem Essa adição É Alguém que resista Puta Vamos colocar o Venossauro Por enquanto Cara Eu acho que talvez o Venossauro Dê conta do recado A gente vai mais uma vez Tentar aqui contra o Dennis Eu coloquei o Golem Contra o Electivire E a gente vai dar Stealth Rock Pra todos os pokémons Entrarem tomando dano Ok Agora a gente dá Earthquake E tenta matar Beleza O Golem matou numa só Que lindo Tá Ele ganhou Double Edge Mas eu não quero Double Edge Porque os ataques do Golem Tão bons Entrou a Galvantula Já tomando dano A gente vai dar um Earthquake Nela E não vou levar A Galvantula Que merda Viu É inseto Então Rapidash Você pode vir E dar o seu Flame Wheel Ótimo Agora veio O Emoga Tá O Emoga É bem chato De matar Se eu acertar um Flare Beats Nele Tá bom O garoto Acertei um Flare Beats Puta Agora só porque eu acho Que eu vou matar esse Emoga Eu vou ter Ah não Puta Quem eu mandei Puta Eu mandei o Pokémon errado Velho Ah Emoga Tem que Ah não Mas tá bom Vai Ah porra Ele tá sugando energia Aê garoto Beleza Vê o Puzzle Agora Puzzle Leva Earthquake Terremoto Vê o Braviary O Braviary A gente pode mandar Blizzard nele Que dá um dano legal nele O Memoswine caiu Ok Sobrou Venossauro Bollork E Gigalith Gigalith tem que ir contra os Aptos Bollork Contra esse bicho Não vai dar Aqui é Venossauro Mano Venossauro vai ter que mandar O Raio O Solar Beam dele Ah Puta Que pariu Ah tem que ser o Gollork Agora Mas o Gollork Eu acho que ele também Não vai conseguir matar Eu até vou dar um Heavy Slam No Braviary Mas não vai dar Eu vou tentar só ir de Heavy Slam Vamos ver Talvez eu consiga cansar ele No Heavy Slam Heavy Slam é o jogo de corpo Né Jogo de corpo pesado Ah Consegui Beleza Veio o Zapdos Contra o Zapdos A gente vai começar Dando um ataque Heavy Slam Só pra dar um pouquinho de dano Antes de morrer Mas ele desviou Outro Morreu Ok E agora diga a Litsap Do Zélio Se não der agora Não dá mais Porque essa é a minha intenção Era assim que eu queria chegar Na última treta Rock Slide 1 Deu certo E Caroto Oh na moral Fala sério Vocês estão orgulhosos de mim Então Vocês estão orgulhosos Ganhei um Orb Uma Pedra do Raio Uma Barra de Ouro Um Pó de Pedra Luminosa Uma Luxury Ball Um Venom Shock Um Smackdown Um Pluck E um Zero Ball Galera Pois é Estamos prontos Para o próximo Andar Da Torre dos Lendários Molecada Que bagulho Louco Mano Nossos planos estão dando muito certo Se não me engano Faltam apenas dois andares Aqui das torres Vamos conferir Falta então Para os próximos episódios Um andar Que é o Maxon E por último Aqui Se não me engano O último não Deixa eu ver Não Não é o último ainda não O fim Tá Então No próximo episódio Vamos enfrentar o Maxon Eu acho que não teremos dificuldade Para enfrentar ele Na real Vai ser bem tranquilão Porque eu acho que Esse mesmo time Que eu estou usando agora Dá conta No máximo Eu tenho que trocar o Vinossauro Por algum de água Que eu estou ligado Que estão fortes Porque eu já venci fogo Lá embaixo Né Bom pessoal Então é assim Que vamos terminando Mais esse vídeo Depois de vencer Mais um andar da torre Velho Nossa Já pensou Vai voltar os Os Ginásios agora Mas antes de ir lá Enfrentar os mestres pokémons Eu realmente quero muito Zerar essa torre Vamos ver o que vai acontecer Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Se sim Não esqueçam de avaliar Deixando seu joinha O seu favorito Muito obrigado Por terem assistido Mais esse vídeo até aqui Um abraço do Patof Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu